Fala pessoal do YouTube, aqui quem tá falando é o Diego, no vídeo de hoje, cara, a gente vai trazer pra vocês os 6 ou 7, mano, não contei muito bem direito, acho que é os 7 celulares aí, custo-benefício pra você rodar PUBG tranquilamente, com o mínimo de lag possível, lembrando pessoal que o foco do vídeo é custo-benefício, então, se o seu celular nem roda o PUBG, os modelos mais baratinhos vai rodar e vai rodar com a taxa de FPS bacana, não posso garantir pra vocês que vai ser um FPS competitivo nesses de valor bem mais baixo aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, os primeiros, no caso né, vou começar pelo valor mais baixo até o valor mais alto, lembrando também pessoal que cada celular eu vou deixar o link na descrição, não de compra dele, é claro, porque eu não tô recebendo de nenhuma loja pra fazer esse vídeo, e sim, de desempenho e de review dos aparelhos pra vocês estarem conferindo como que é o desempenho do aparelho no jogo, mais especificamente PUBG, né, vamos focar em PUBG nesse vídeo, e também o review das outras especificações do aparelho, quantos gigas de RAM, se a câmera é boa e etc e tal, cada aparelho vai ter dois links na descrição, um de review do jogo do PUBG e um de review do aparelho, tá ok? Vamos começar nossa listinha aqui pelo smartphone Xiaomi Redmi Note 5, cara, vamos começar com 3 aparelhos com Snapdragon 636, que é o aparelho mais recente aí, quer dizer, é o processador mais recente da série 600, lançado no ano passado, tá legal? Ele tem um bom desempenho, só de ter uma arquitetura mais nova, né, ele vai ter um bom desempenho aí pra jogos, e como vocês sabem, né, o aparelho mais novo vai rodar melhor. Eu foco aqui nos modelos com Snapdragon, pessoal, porque os outros processadores como o MediaTek, só, mano, só os tops de linha da MediaTek vai ser um pouquinho bom aí nos jogos, principalmente no PUBG, então, eu tô focando toda essa linha aqui de smartphones, propondo aí no Snapdragon, tá ok? Vamos ver as especificações desse aparelho, cara, vamos lá embaixo, que é onde tá a especificação, características, cara, ele tem até modelo de 3,32 GB de RAM, tá? Mas eu aconselho você pegar o de 64 GB e 4 GB de RAM, tá bom? Ele tem o Snapdragon 636, como eu já falei, outras especificações muito importantes aqui desse aparelho é a quantidade de bateria, pra gente que joga, né, bateria é sempre importante, ele tem 4.000 mAh, e esse é um processador que é muito econômico, então, os processadores da série 600, né, eles são muito econômicos, eu tiro pelo meu Xiaomi Redmi Note 4, que ele tem 4.000 mAh de bateria também, e é o Snapdragon 625, cara, que gerencia a bateria muito bem, você consegue jogar, consegue usar, mexer na internet, e ainda fica com bastante bateria aí pro dia inteiro, tá bom? Então, é um processador com velocidade de 1.8 GHz, e é o Qualcomm Snapdragon 636, vamos pro valor, esse é o mais baratinho da lista, que custa aí, galera, 999 reais, você vai achar até um pouquinho mais barato e um pouquinho mais caro, vai ser na média de 900 reais a 1.000, 1.100 o mais caro, tá bom? Ele tem, esses celulares, galera, você compra, que eu vou falar, né, a maioria deles aqui é pelo Mercado Livre, então, Diego, como eu faço pra saber se Mercado Livre, se o vendedor, que eu tô, achei, é seguro, e etc, vai nessa barrinha aqui, ó, tá vendo essa barrinha verde aqui no canto direito, dá a analisada, cara. Esse vendedor teve 3.595 produtos vendidos, cara, nos últimos 4 meses, ele tem uma puta boa avaliação, e se você quiser saber mais sobre o vendedor, cara, é só você dar uma clicada aqui, ó, nesse ver mais desse vendedor, você vai ver as opiniões, cara, e tem muito mais avaliação positiva do que negativa, então, pode ficar tranquilo, quando o vendedor tem muito mais avaliação positiva do que negativa, o vendedor é GG, só por um azar mesmo, você não vai gostar dessa loja, desse atendimento, tá ok? Aqui, eles parcelam até várias vezes pra vocês, geralmente, sem juros, tá ok? Então, cara, é o Redmi Note 5, Diego, o jogo vai rodar 60 FPS, etc, não, pessoal, esses aparelhos, os 3 primeiros, pelo menos, são aparelhos custo-benefício, bem custo-benefício mesmo, pra você jogar todos os jogos, inclusive o PUBG, com o mínimo de lag possível, tá? Pode ter certeza que o jogo vai rodar muito melhor aí do que no seu J2, seu J5 prime aí, no seu K10, não sei das quantas, no seu K das vidas aí, esses aparelhosinho forreca que vende no Brasil, é caro pra caramba. Vamos pra próxima opção aqui, galera. Bom, galera, o próximo é o Note 6 Pro, tá? Ele custa na média de R$1.100 até R$1.200, R$1.300. Ele também tem, ó, Snapdragon 636, deixa eu ver se aqui tá, não, tá lá embaixo, vamos lá olhar, tá ok? Tá aqui, ó, tá nesses trechinhos aqui, ó. Redmi Note 6 Pro 4G, Snapdragon 626, mais polegada qual que é, Snapdragon 626, perdão, smartphone de 6.26 polegadas, cara. É super grandão, cara, isso pra jogos, isso é bem bacana, ó. Então, a tela bem gigantona, tá ok? Vamos terminar de ver aqui. É o mesmo processador do Redmi Note 5, cara. Isso aí é pra você que quer um aparelho mais recente, né, mais novo, porque o Redmi Note 5, ele é novo, mas não tanto assim. Esse aqui é o Redmi Note 6 Pro, né, ele vai ter aí, vai ser praticamente as mesmas especificações, porém, eu creio que ele vai ter algumas coisinhas a mais, tá bom? Ele vai ter, ele provavelmente, eu acredito que ele terá uma câmera melhor, eu acho que ele vai ter duas câmeras, essas coisinhas aí que o Redmi Note 5, né, vamos dar uma olhadinha, acho que não tinha, né? O Redmi Note 5 também tem duas câmeras, mas eu acho que ele vai ter uma câmera com sensor melhor e etc e tal. Lembrando, pessoal, dá uma olhadinha na descrição aqui, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição que vai ter aí os vídeos, tá? Os vídeos de review desses aparelhos, tá? E também de review de desempenho PUBG, tá? O aparelho, cara, é muito bom, muito parecido com o Redmi Note 5. Mesma quantidade de bateria, ó, 4.000 mAh, vai ser muito bom, vai ser GG. E eu indico bastante, mais uma vez, frisando, que é pra custo-benefício, tá legal, galera? Não é pra o PUBG rodar 120 FPS, essas coisas, não. 120 FPS, só o último aparelhozinho que eu vou trazer aqui pra vocês, que vai rodar o PUBG, não é nem 120, né, porque o PUBG é jogo bem bugado aí e tal, tá ok? Então, ó, e tem algumas promoções, alguns vendedores aqui no Mercado Livre chegam a vender os smartphones já com película. E lembrando, pessoal, que os smartphones da Xiaomi, ao bom tempo, já vêm junto com uma capinha, tá legal? Então, confere o review desse aparelho, como ele roda, se te interessou, tem várias cores, muito bonito o aparelho, com aquela proporção de tela, né, por proporção de tela, bem bacaninha. Vamos pro próximo aparelho, que também é o Snapdragon 636, tá? Os três primeiros smartphones é todo o Snapdragon 636. Bom, galera, estamos aqui, o terceiro aparelho você já consegue comprar, por exemplo. Aqueles outros aparelhos são do Mercado Livre, eles não vão ter a garantia da loja, etc e tal, tá? Alguns vendedores oferecem, mas, mano, garantia de Mercado Livre nem é essas coisas, tá bom? A garantia que eu tô falando é referente a defeito, tipo assim, a garantia de um ano que as lojas estão aqui, no Mercado Livre você não vai ter. O máximo que você vai ter vai ser três meses, olha lá, tá? Aqui não, esse é o Asus Zenfone Max Pro M1, ele foi lançado no ano passado e ele também. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo, ó. É o Snapdragon 636, cara. Eu vi gameplay, vou deixar na descrição, desse aparelho rodando o PUBG Mobile no gráfico HD e na qualidade de FPS no alto, cara. Então, eu não sei porquê, porque outros aparelhos com esse mesmo processador, o máximo que consegue fazer é rodar no médio e balanceado, até com uma taxa de frames muito boa. Porém, esse aqui que eu vi, cara, da Asus, né? Esse Zenfone aqui lançado no ano passado com o Snapdragon 636, ele rodou com a taxa de FPS no alto e com os gráficos em HD. Eu não sei se é questão da tela, né? Que conseguiu rodar ele em gráfico HD e, porra, cara, foi sensacional. O link vai estar na descrição. Ele custa, pessoal, a média dele, o preço mais de quanto você encontra é R$ 1.036,00. Só que esse é preço à vista, tá, galera? O que você vai gastar aí nele, mais ou menos, vai ser até entre R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00. Lembrando, pessoal, olha a tossezinha do pigarro. Lembrando, pessoal, que esses valores é um pouquinho mais caro porque ele está sendo vendido aqui no Brasil. Você vai ter a garantia da Asus, a garantia de um ano e da loja também, se você quiser comprar a garantia estendida, né? Que muita gente compra o aparelho e compra mais dois anos aí para qualquer eventualidade de defeito, problema que você tiver no aparelho para você ficar mais seguro, tá, ok? Então, esse aparelho vai ser um pouquinho mais caro, mesmo tendo o mesmo processador dos outros dois, porém, você vai comprar ele aqui no Brasil e vai ter todas as garantias da loja e etc e tal, tá bom? Outra característica que deixa ele um pouquinho abaixo dos outros, vamos dizer assim, é que ele só tem 3GB de R$ 32GB de armazenamento, tá legal, pessoal? Ele não tem mais RAM nem mais armazenamento que isso, tá? Mas uma característica positiva é a seguinte, outra característica muito positiva dele é que ele tem mais 1.000 mAh do que os outros dois que a gente falou, os outros dois tinham 4.000 mAh, esse aqui tem 5.000 mAh hora de bateria, cara, é muita, muita, muita bateria, cara. Se o sistema do celular gerenciar bem essa bateria, você vai jogar, vai assistir vídeo, vai ver Netflix, vai responder no WhatsApp, vai abrir Instagram, vai fazer a caraca toda que você quiser e vai chegar em casa com muito, com, mano, com pelo menos 30 ou 20%. Cara, é muita bateria. Então, essa é uma ótima opção, galera. Vou mostrar aqui os preços que eles estão nas lojas varejistas do Brasil, tá, 1.161 nas Casas Bahia. Esses são valores à vista, eu creio eu, tá bom? Mercado Livre você encontra até por 1.000 reais, tá, ok? Porém, Mercado Livre não vai ter a mesma garantia que essas outras lojas oferecem, tá bom, pessoal? Então, vai estar aí entre 1.000, acho que parcelado, né, com o valor cheio dele, vai ficar entre 1.300, 1.400 reais aqui no Brasil, tá legal? Vamos pro próximo aparelho custo-benefício aí pra rodar PUBG, mano, vamos lá. Pessoal, o próximo aparelho da lista é nada mais, nada menos do queridinho Mi A2, cara. Não confundam, existe o Mi A2 Lite, que ele é inferior do que o Mi A2, afinal, já tem o nome Lite. E esse Mi A2, cara, ele também vai ter proporção de tela grande, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, todo esse blá blá blá. Também vai ser no Mercado Livre, tá legal, pessoal? E só aquele que você compra aqui no Brasil mesmo, só o Asus, o Xiaomi vai ser tudo pelo Mercado Livre. Que eu vou fazer a comparação. É o seguinte, galera, você vai baixando aqui, vamos ver as especificações. Esse é o primeiro aparelho dessa lista que tem um processador melhor, o processador da série 600 também, porém, é o 660. O uso especialista da Qualcomm, a galera que manja de smartphone, compara o 660, a linha 800, que é a linha mais top da Qualcomm e Snapdragon, tá ok? Então ele vai ter muito desempenho. Com relação a isso, cara, o que acaba sofrendo um pouquinho é a bateria. Gente, toda vez que o seu smartphone tem muito desempenho, a bateria vai sentir bastante esse desempenho e vai dar uma drenadazinha, tá? E como processador Snapdragon 660, como a gente pode ver aqui, cadê? O Snapdragon 660, ele é muito, muito, ele é bem potente, né? É o mais potente da série 600, vai puxar a bateria assim e a gente tem um ponto negativo nesse smartphone que é o fato dele ter pouca bateria. Eu vou encontrar aqui pra vocês a especificação de bateria dele, cara. Vamos aqui pra baixo, vamos ver se eu acho. Achei aqui, pessoal, 3.000 mAh, cara. É média disso, um pouquinho mais, eu acho, tá? Mas, pô, pô, os outros celulares tinham 4.000 mAh. Esse aqui tem bem pouquinho e essas telas grandonas, assim, cara, puxou a bateria legal, cara. Esse é o ponto negativo, porém, vai ter um processador muito melhor do que o 636, tá legal? Você vai conseguir, nesse sim, é certeza, vai rodar com FPS no alto e em HD, sem GFX, tá bom? FPS no alto e em HD, sem GFX, vou deixar na descrição o vídeo dele também e de todos os outros. E você vai ter uma boa experiência aqui no... Mano, se você tem uma boa experiência no PUBG, nos outros jogos, dificilmente você não vai ter. Pode contar que esse aqui vai ser GG. Os valores, pessoal, você pode ver que tá até mais barato ou na faixa de preço dos outros celulares, tá? A questão é essa. Quando a galera fabrica, cara, ele tira um pouquinho de bateria, tira um pouquinho daqui, tira uma câmera melhor dali, uma câmera pior daqui. E pra poder arredondar o preço, você encontra o Mi A2, cara, no mínimo aí por 1.150 reais nessa faixa de preço aqui no Mercado Livre, tá bom? E vai ser um aparelho que vai valer muito, muito a pena, cara. Mi A2 vai rodar o seu PUBG com FPS no alto, no alto, tá ok? No alto e também em HD, cara, sem precisar de GFX nem nada. Mas a maioria da galera coloca o FPS no alto, deixa no smooth pra não dropar o FPS, né? Porque o jogo tá bem mal otimizado, então é pra garantir. Esse é o nosso, sei lá, mano, quarto, quinto, sexto smartphone, eu não sei, dessa lista, cara. Confere nos links na descrição aqui o vídeo de cada um desses que eu tô deixando pra você, o desempenho dele do jogo e também as especificações técnicas dele, tá? Como as câmeras e etc e tal, tá bom? Vamos pro próximo, cara. O próximo aparelho também é o Snapdragon 660, mais um aí da família 660, mas ele é o Mi A2, quer dizer, opa, Mi 8 Lite, cara. Qual as características específicas e diferentes, né, desse aparelho pro outro? Ele tem uma construção muito mais bonita, como vocês podem ver na imagem, ó. Ele tem uma construção mais, mais trabalhada, tá ok? E ele é a versão Lite do top de linha da Xiaomi do ano passado, que é o Mi 8, cara. O que acontece, cara? Vai ter na mesma faixa de preço entre R$1.150, R$1.170, até R$1.500 aí, o mais caro, eu acho que você vai encontrar, tá ok? E vai ter várias cores, ele tem uma cor azul, uma cor azul, cara, que é lindo demais, tá ok? A diferença pra esses outros aparelhos que eu falei, cara, é que ele não vai ter entrada pra fone de ouvir. A Xiaomi manda um adaptador que você conecta no USB do celular pra poder tá aí escutando, né, suas músicas através de fone de ouvido. E, enfim, cara, é a parte chata, a parte negativa é essa, tá? Mas ele vai ter câmeras muito melhores, aí eu vou deixar os vídeos, né, de desempenho dele e também os vídeos de especificação dele, de review dele, na descrição também, como eu fiz com o outro. Ele é praticamente o Mi A2 aí, um pouquinho mais trabalhado, com câmeras um pouco melhores e também aí com algumas coisas melhores, né, comparado ao Mi A2, tá legal, pessoal? Então, ele tem 64GB de armazenamento, 4GB de memória RAM, como tá descrito aqui. E o vendedor não deixou a descrição, deixou a descrição apenas do outro aparelho aqui, ó, do link do outro aparelho, né, infelizmente ele deixou essa descrição aqui. Por aí, o meu desprocessador, o 660, olha a mão toca na quebrada. Passou, 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 passou. É o resultado do 660, o cara vai ter um puta desempenho bom e eu acho que ele tem uma tela bem mais bonita aí do que o Mi A2, tá bom? Uma tela melhor aí, cara. Custa na faixa de preço de 1.200 a 1.400, 1.500 reais, tá legal, pessoal? Vamos pro próximo, que esse sim é o Topzera, cara, esse sim vai rodar no estrela. Claro, o próximo não seria nada mais e nada menos do que esse garotinho aqui, né, mano? Poco foi no F.O., o celular queridinho, mas custo-benefício do ano passado e desse ano ainda também, né? Não saiu o F.2 ainda, o pessoal tá com rumores de que vai sair o F.2. E ele é o melhor custo-benefício porque ele vem com o Snapdragon 845, vamos dar uma olhadinha aqui na descrição. Na descrição, 845, que é o mesmo processador do S9 e do Note 9, meus queridos. É o processador top de linha da Qualcomm do ano passado e pouquíssimos aparelhos hoje estão com o Snapdragon 855 ainda, tá? A maioria aí, tá com o Snapdragon 845, tá bom? Ou o Exynos, que a Samsung trouxe pro Brasil, vergonhosamente, mais uma vez, né? 6GB de RAM e temos versão de 64 e até 128GB de armazenamento, cara. Cara, isso aqui é um monstro. Esse é o celular pra você passar 3 anos rodando tudo, tudo, tudo que você quiser, cara. Tudo, tudo. Vai rodar emulador a rodo, vai rodar jogo a rodo. O que for lançado daqui 3 anos vai rodar nesse monstrinho aqui, cara. Pode ficar sossegado. Outra grande, cara, outra grande sacada desse celular também, além do custo-benefício, é os 4.000 mAh de bateria. Os pontos negativos, pessoal, é que ele tem construção de plástico, tá bom? E tem um resfriamento líquido pra evitar ele de aquecer, afinal ele é de plástico e então ele aquece bastante. Tem duas câmeras, as câmeras são boas, são ok e o review vai estar na descrição também, cara. Esse é um smartphone que eu quero, cara. Eu quero muito pouco um fôlei, velho. O review, cara, dos aparelhos vão estar na descrição e também com desempenho, acho que vocês já viram, né, cara? O desempenho dele no PUBG também vai estar aí um vídeo na descrição pra vocês verem como o jogo roda linda aqui. Lembrando também, cara, que ele roda Fortnite, tá? Você consegue baixar o Fortnite lá no site da Epic Games tranquilamente e rodar nesse monstrinhos. Mostrei aqui. Já pensou, cara, ter Fortnite e PUBG na palma da mão, cara? Porra, que isso? Pessoal, o próximo aparelho é o seguinte, cara. O próximo aparelho é um bônus porque eu pretendia comprar ele, mas desisti porque agora eu aprendi a comprar o Pocophonezinho. Por quê? Ah, tá, não falei do preço do Pocophone, né? Não falei do preço do Pocophone, cara. Ele tá custando em média de R$ 1.600 a R$ 1.800. Você consegue encontrar versões com 128 GB de RAM, de RAM, não, 128 GB de armazenamento interno por R$ 1.800, cara. 128 GB de armazenamento interno. Ele ainda tem entrada pra cartão de memória, cara. Mano, 128 GB de armazenamento interno é muito. Mano, é muita coisa. Então, cara, é o melhor custo-benefício, é indiscutível. 64 GB já é giga pra caraca, mas 128, cara, por R$ 1.700, R$ 1.800, tá muito. É, tá? Não, é muito barato, vale muito a pena com o processador que esse smartphone tem e 6 GB de RAM, velho. 6 GB de RAM, você é louco. Então, a média de preço dele é de R$ 1.600 a R$ 1.800. Agora sim, vamos falar do próximo smartphone, que é um smartphone bônus aí, que ele tem que baixar o preço, por conta ele tá muito caro. Último na nossa lista, pessoal, é inferior, tem uma configuração inferior. Opa, deixa eu ver se eu acho que é esse aqui. Tem uma configuração inferior, porque ele tem Snapdragon 660 também. Porém, ele tem câmeras muito bacanas e é o primeiro celular aí da Xiaomi desse ano, que eu acho, né, que veio com esse notch gota, né? Olha, olha o soluço, esse notch gota aqui, né, na parte da câmera. Então, você tem um aproveitamento de tela maior, entendeu? Então, fica um notch gota aqui. Ele tem Snapdragon 660, 4 GB de RAM também. Ele também tem 4.000 mAh de bateria, cara, só que tá custando caro ainda, cara. Ele saiu agora, saiu esse ano, acho que não tem nem um mês ou dois que ele foi lançado. E ele ainda tá um pouquinho caro. O valor legal pra esse smartphone seria de até R$ 1.400, né? R$ 1.400 seria o valor ideal pra esse smartphone, porque ele tem uma construção muito bonita. Tem duas câmeras aqui na traseira também, porém, essas câmeras não são... Elas são de 48 megapixels, mas ainda precisam de algumas atualizações pra ele ficar bem legal. Porém, recomendo sim, se você quiser, se você quer um smartphone bacana com Snapdragon 660, cara, vai valer a pena. Porque você lembra que os outros Snapdragon 660 que a gente viu não tinham os 4.000 mAh de bateria, né? Já esse aqui vai ter os 4.000 mAh de bateria e vai ser GG aí pra você também. É um puto smartphone lindo pra caramba, uma tela maravilhosa, como vocês podem ver na foto. Porém, eu acho que ele ainda tá caro. Ele precisa baratear aí, porque por esse preço a gente compra o tal do Pocophone com mais processador, né? Então é isso, pessoal. Galera, é isso. Espero que o vídeo tenha elucidado um pouquinho vocês. Os links, cara, de review e desempenho de gameplay no PUBG vai estar na descrição, tá? No vídeo, pra vocês assistirem de outros canais aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui, cara. E é o seguinte, se você acha que eu esqueci algum aparelho, deixa na descrição, comenta aí. Na descrição, nos comentários, comenta aí. Esse aparelho também é muito bom pro PUBG. Esse aparelho, o senhor tá aqui também é muito bom. Esse aparelho aqui é muito bom e você não falou no vídeo, tá ok? Essa é a minha dica. Porque esses são aparelhos que eu compraria se eu quisesse jogar no PUBG um pouquinho melhor. Dependendo da minha condição, é claro. Isso me ajudaria aí. Enfim, cara, ter uma gameplay melhor e ter um bom aparelho também com puta desempenho bacana, tá ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa o like. Eu vou ficando. E fui, Bill. Tamo junto.